Meu Deus do céu! Meu Senhor Jesus, cuida nossa casa, Jesus. Uma nova fase da intensa onda de calor que atinge o sul do Brasil traz consigo um alerta preocupante. Tempestades severas podem se formar diariamente, elevando o risco de vendavais, granizo e alagamentos repentinos. A combinação de altas temperaturas com o aumento da umidade cria um cenário de instabilidade, impactando especialmente o Rio Grande do Sul, além de áreas do Uruguai e da Argentina. Junte-se a nós para acompanhar os eventos mais recentes em todo o mundo. É a quarta-feira, dia 26 de fevereiro, temporal aqui em Novo Hamburgo. Impressionante, a força da água já chove há uns 5 minutos, e é água aí, vamos ter certamente ruas alagadas. Quarta-feira, a gente já vê ali que já tem água acumulada, água descendo com muita força aí das partes altas, tem lixo sendo arrastado. Nos próximos dias, a atmosfera permanecerá instável, com forte potencial para chuvas volumosas em curtos períodos, o que pode resultar em alagamentos pontuais, principalmente em áreas urbanas. Além disso, há previsão de ventos intensos e granizo de tamanhos variados, ameaçando plantações, veículos e estruturas. Estão chegando em casa do trabalho, olha aí, ó, meu carro. Só espero não ser arrastado pela correnteza. Só que eu espero. Tem eu e mais tem outro ali. Não consegui desviar, cara. Olha só. Fudeu. Fudeu, meu Deus. A Metsul Meteorologia alerta que o calor extremo deve favorecer a formação de supercélulas de tempestade, nuvens de grande desenvolvimento vertical conhecidas como cumulonimbus, responsáveis por fenômenos severos. Esses temporais serão isolados, atingindo algumas localidades com força total, enquanto outras poderão escapar sem grandes impactos. Além dos ventos intensos, o granizo pode representar um problema crítico. A força das tempestades pode produzir pedras de gelo de diversos tamanhos, com potencial para danos agrícolas e estruturais. Na semana passada, granizo de grande porte já causou prejuízos em plantações no sul gaúcho, evidenciando o impacto destrutivo desse fenômeno. Diante desse cenário crítico, especialistas alertam para a importância do monitoramento constante das condições climáticas. Como os temporais são isolados e de difícil previsão exata, é essencial acompanhar atualizações em tempo real por meio de radares e sensores meteorológicos. A população deve estar atenta a mudanças bruscas no tempo e seguir orientações de segurança, buscando abrigo em locais protegidos durante rajadas de vento ou queda de granizo, para minimizar riscos e evitar acidentes. Osóokederes A Baixada A Baixada A Baixada Legenda Adriana Zanotto